Olá, meu nome é Denise do canal Nova Era. Vou passar uma mensagem de luz e amor. Se gostar, dê um joinha, siga o nosso canal para receber mais conteúdo. Seja luz, é o seu papel. Talvez ache que tem uma grande missão ou uma pequena, mas o que realmente precisa é ser luz. O que será ser luz? Estar vivendo de forma correta com o todo e a cada passo por onde passar, deixar um rastro. De amor, de carinho, de bondade, sabedoria, alegria de viver, isto é ser luz. Luz que ilumina todos e principalmente a si mesmo. Peça e terás. Naim, um ser solar, um ser de amor, um ser de luz. Gratidão. Arro!